Olha, hoje nós estamos aqui no SEBRAC, conversando com o Vinícius, que vai explicar para você aí de casa o que é o SEBRAC, Vinícius. SEBRAC, Centro Brasileiro de Cursos, uma rede de ensino profissionalizante que leva qualificação profissional para os seus alunos. Há quanto tempo o SEBRAC está aqui em São José dos Campos? No Brasil, estamos presentes há 15 anos em várias regiões, em São José há um ano. Agora, o que o SEBRAC oferece? O SEBRAC oferece um ensino de qualidade, aulas extremamente práticas, professores qualificados em ambiente separado. Homens e mulheres, quem deve fazer o SEBRAC? Todos, homens, mulheres, crianças, aqueles que querem uma qualificação profissional. O endereço aqui? Avenida Andrômeda 1270, primeiro andar. Tem um telefone também para você ligar, fique à vontade. 3209-8379. Vamos repetir, Vinícius? 3209-8379. Tem um site também aqui embaixo na sua tela, é SEBRAC. A melhor forma de se chegar lá.